Forró Tem até Gilberto e Gil acompanhando Diga lá Gil Eu só quero ver todo mundo dançando forró Eu só quero ver todo mundo dançando forró E no rolê vem juntar a cabeça no cantor E então essa vida seria bem melhor Eu só quero ver todo mundo dançando forró Eu só quero ver todo mundo dançando forró E no rolê vem juntar a cabeça no cantor E então essa vida seria bem melhor Vem dedé, caia no forró pra dançar Nosso balanço aqui vamos mostrar Quem não conhece vai ver o que é forró via Quem não conhece vai ver o que é forró via Tem que me ver direitinho meu filho Vai no ordem Depois que a gente passa sanfoneiro pobre Tem que caprichar mais Eu só quero ver todo mundo dançando forró Eu só quero ver todo mundo dançando forró E no rolê vem juntar a cabeça no cantor E então essa vida seria bem melhor Eu só quero ver todo mundo dançando forró Eu só quero ver todo mundo dançando forró E no rolê vem juntar a cabeça no cantor E então essa vida seria bem melhor Vem dedé, caia no forró pra dançar Nosso balanço aqui vamos mostrar Quem não conhece vai ver o que é forró via Quem não conhece vai ver o que é forró via É isso aí meu filho Forrózinho pra teatro O público mais entendido A gente tem que caprichar mais O público mais entendido 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 O público mais entendido